Alisson, bom dia! A expectativa para essa partida diante do Coritiba? Tu tem três jogos na equipe profissional, ainda não foi vazado e tem agora a oportunidade de fazer essa partida na Série B em função da suspensão do Dennis. Como é que está a tua expectativa para esse jogo? Primeiramente, bom dia. Acho que é o melhor possível. Nosso time vem de uma sequência boa também, de vitórias. Acho que isso que é o mais importante. Estou tranquilo, estou tranquilo. Acho que é um jogo importante, um jogo difícil. Curitiba estava na Série A até o ano passado, vem fazendo bons jogos em casa, vem ganhando em casa. Mas estou tranquilo, juntamente com o nosso grupo, com o nosso time, que vem fazendo bons jogos e vamos para lá para ganhar o jogo, ou pontuar, se for o caso. Todo gol ele sofre gol e é claro, quanto mais tu estiveres em campo, em determinado momento não vai acontecer. Mas até agora são três jogos como profissional, 270 minutos sem ser vazado. É uma marca bacana tentar estender mais um pouco. Espero que sim, né? E acho que se eu conseguir estender nesse jogo, isso vai ajudar nosso time também a pontuar, né? Para acabar não tomar gol. Mas como eu falei, o mais importante é a gente fazer um bom jogo lá, pontuar. Se der para ganhar, a gente vencer também. E se der para estender por mais jogos essa situação de não tomar gol, melhor ainda, com certeza. Esses três jogos que você atuou tiveram um peso menor dentro do contexto que o Figueiredo sempre vivia no momento. Esse jogo contra o político vai ser um grande desafio da tua carreira até aqui? Eu acredito que sim, acredito que seja, porque é um jogo importante, porque estamos vindo de resultados positivos, né? Pela proporção que vai se tornar o jogo, por ser dois times de expressão que estão na Série B. E, com certeza, é um jogo de um pouco mais de expressão. Mas estou tranquilo, estou tranquilo. Acho que o nosso time, nosso grupo é um grupo muito tranquilo e muito acolhedor, que está sempre junto. Então, acho que juntamente com isso a gente vai para lá para fazer um grande jogo. Alisson, você consolidado como segundo goleiro já desde a temporada passada. Em 2017, havia aquela circulação de goleiros. Nenhum conseguiu se fixar muito e hoje existe o dono da posição. O que tem aprendido também com o Denis, que é um cara de uma personalidade muito fria. A gente viu, por exemplo, naquele jogo do Atlético. Ele faz o pênalti, mas consegue psicologicamente voltar para o jogo e salvar o time. Olha, acho que o Denis é um cara que já tem uma certa experiência no futebol. É um cara que eu venho aprendendo também, com certeza, no dia a dia. Procuro estar sempre aprendendo com ele. E não foi só com ele, com os outros goleiros que passaram aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gatito também. Um pouco com o Alex. E o Denis é um cara que eu não tenho o que falar. É um cara muito tranquilo, parceiro nosso também no dia a dia. E fico feliz pelo momento dele. Acho que nesse momento é o momento dele. Ele vem fazendo bons jogos. Eu venho procurando tirar o melhor disso para mim também. E o mais importante é que ele está ajudando o nosso time, fazendo bons jogos. E para mim tem sido de extrema valia estar trabalhando com ele. Que é um cara, além de profissional, um cara muito tranquilo também, parceiro. Te consideras, inclusive, alguém com uma personalidade parecida com ele? Um pouco. Tem algumas coisas parecidas, eu acho. Ele tem umas características um pouco parecidas com a minha. E como eu falei, eu estou procurando evoluir com ele também. E trabalhando hoje com ele aqui no Figueirense. A gente sabe que a intensidade do trabalho do goleiro no dia a dia é totalmente diferente. Sempre é a posição mais sacrificada. Fica a preocupação com o ritmo de jogo? Até porque você não atua um bom tempo usando esse jogo político. É, então, da outra vez que eu joguei eu também vinha sem jogar, né? Eu acho que eu consegui fazer bons jogos, assim. E um pouco, talvez um pouco da situação do ritmo pode ser que pese um pouco. Mas eu acho que eu venho me preparando bastante. Não é de hoje. Desde quando a gente se apresentou aí, independente, como eu já tinha falado outras vezes, independente se eu fosse jogar ou não, eu vinha me preparando para se caso fosse jogar. Então, talvez pode ser que pese, mas com certeza eu venho me preparando e vou me preparar para esse jogo aí, para fazer um bom jogo. Para você quem vão ser os principais goleiros da Copa, Alisson, além do teu xará? Cara, eu gosto muito do Alisson, né? Eu gosto muito do Alisson, né? Por ter visto ele trabalhar lá no Internacional também, pela evolução que ele teve, né? Desde lá até hoje na Roma. Mas eu gosto muito do Neuer também, né? Da Alemanha. O De Gea também, da Espanha. Acho que tem vários goleiros na Copa aí que podem fazer uma brilhante Copa aí. E a gente vai estar acompanhando aí para ver quem é que vai sair melhor. Mas a torcida é pelo Alisson, com certeza. E o jogo do Brasil, a galera se reúne? Melhor ver sozinho, tem alguma pergunta? Então, a gente vai ganhar essa folga em fim de semana, eu vou para casa, né? Nesse caso, nessa estreia, eu vou estar olhando em casa com a família, né? Que não é ruim também, né? Acho que... Até a última Copa, que você estava lembrando agora, parece que acendeu mais aquela tendência de um goleiro jogar com os pés, até o Neuer com a função de líquido. Você acha que a Copa até pode apresentar uma nova tendência, uma característica diferente do goleiro? Pode ser que sim, pode ser que sim. O Neuer é um cara que apareceu mais pela situação de ter, né? Na Alemanha ter feito uma Copa muito boa e ter sido campeão. Mas pode ser que sim, pode ser que venha... E não só ele, venha outros goleiros também a trabalhar nesse sentido, né? Na Copa. Eu acredito que possa ser que tenha tido uma evolução em relação a isso sim, na Copa. Esse tempo mais longo até o jogo contra Curitiba também vai te favorecer no sentido de poder estudar um pouquinho mais? Sei que você é um cara que gosta de acompanhar os adversários. Vai ser, mas eu até comentei ontem, acho que foi com o Junior, que se o jogo pudesse ser agora no sábado seria bom, né? Acho que seria melhor ainda. Mas com certeza, agora nesse meio tempo eu vou estar observando, já vim acompanhando um pouco os jogos deles aí, como os últimos jogos, e aproveitar esses dias aí até o jogo para acompanhar aí as notícias deles, e tudo que der para atirar do time deles lá.